Nessa reportagem, estamos aqui com o comandante do CPR2, que faz esse trabalho de patos até o Alto Sertão. E uma visita aqui no Alto Sertão. Comandante, que o senhor possa fazer uma avaliação na segurança no Alto Sertão, a qual o senhor tem todo o trabalho? Bem, a área do CPR2 são 89 cidades ao todo, junto do servidor Cajazeiras, Conceição, Católico Rocha, Princesa Isabel. Então, nós temos nessa área toda cinco batalhões e uma companhia independente. E sempre, semanalmente, estamos fazendo um acompanhamento dos índices de CVLI, que são os crimes de homicídios e também de potencial ofensivo com relação a roubos e furtos. Mas a área está tranquila devido ao trabalho que a Polícia Militar tem feito. Hoje mesmo estamos com a Operação Nômade. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, diariamente nós estamos fazendo esse tipo de operação e dando-nos uma ênfase maior nos finais de semana. Perfeitamente. A Polícia Militar tem trabalhado com a interação com a Polícia Civil também. Isso é uma determinação do nosso Secretário de Segurança Pública. E nós vimos trabalhar nessa dinâmica de inteligência. E aí foi possível, graças a Deus, um bom trabalho de inteligência, a gente conseguir prender essa quadrilha. E outros estudos vão levantar mais outras oportunidades para fazer outras prisões importantes também na área da Segurança Pública. A gente sabe que o trabalho, o efetivo, os vão se apresentando. Recentemente o governador anunciou um concurso de mais mil policiais. Sem dúvida, nós estamos precisando de um fôlego novo. E esse investimento que o governador vai fazer é, sem dúvida, muito importante para a gente poder dar uma qualidade de segurança melhor à nossa sociedade. É importante que o trabalho de segurança pública seja um trabalho em conjunto. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o sistema penitenciário como um todo. A sociedade também engajada, porque a segurança pública não se nome de polícia. Isso não diz respeito só à Polícia Militar. Então tem outros órgãos também que contribuem para a questão da segurança pública. Aqui em Gajazeiras a gente vê as polícias fazendo aquele trabalho em seu gajelo. Eu falo isso referente aos menores. Infelizmente, vem aumentando a quantidade de menores que não podem ficar presos. A polícia prende hoje, infelizmente, e a lei amanhã tem que soltar. Isso, infelizmente, tem essa lacuna na lei. Como dizem que o ECA foi feito para o menor carente, mas quem se usufrui é o menor delinquente. Mas isso é algo que o Legislativo deve repensar. A Polícia Militar, a gente cabe fazer a nossa parte. Então nós estamos fazendo esse aparto com afinco, com determinação, para a gente trazer um pouco mais de sensação de segurança pública à nossa sociedade.